Olá pessoal, Jojô Todinho que batia no peito com muita arrogância e prepotência Humilhava a Cariuxa e dizia que ela nunca seria a nova na vida Ei, Cariuxa, Alessandra Que mundo você tá vivendo? Pede alguém pra te sacudir Pede alguém pra te sacudir Você é fodida Nem morrendo e nascendo de novo você vai ser uma Jojô Todinho, minha fã Você é fodida, Mona Você não vai chegar no meu patamar nunca Está tendo que ver com os próprios olhos o girar da roda gigante da vida Cariuxa agora tornou-se cantora, influenciadora, apresentadora e inclusive modelo E a Jojô foi desconvidada do São Paulo Fast Week Uma festa glamourosa em que ela sempre era convidada e participava E eles, para justificarem o não convidar da Jojô Todinho Alegaram que ela não enviou as medidas do corpo no tempo certo E Jojô Todinho teve que amargar e contemplar a sua arco-inemiga, Cariuxa Sendo convidada para o São Paulo Fast Week E inclusive brilhar e ser convacionada tanto pelo público quanto pela crítica A conclusão é que nunca devemos humilhar as pessoas e nos achar melhor que os outros Por causa de porção social, riqueza ou status Pois, segundo a Bíblia, Deus abate os soberbos e exalta os humilhados E aí E aí E aí E aí